Oh, viva, se pudiera Viver a feliz noção Em que os dois supimos nosso amor Minha, sentir que novamente É meu, meu, teu carinho Saber que és de mi também Por sempre Este tempo, sem tus besos Eu, seus coros São minhas horas de agonia Sin ti Oh, oh, viva, no te aleje Eu sei, não has compreendido Com que sublima intensidade Eu, meu, meu, teu carinho Eu, meu, teu carinho Este tempo, sem tus besos Eu, meu, teu carinho 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 Eu, meu carinho Eu, meu carinho Eu, meu carinho Eu, meu carinho